Bem, o governo assinou o contrato com uma empresa que vai tocar, a partir de agora, as obras da Ponte Cílio Luz. Assunto que a gente destacou ontem aqui no Bom Dia Santa Catarina, só que agora tem um novo impasse. A OAB disse que a empresa, né Renato, não poderia ser contratada sem estação como aconteceu. Qual é a sua avaliação? Está errado esse processo de contratação, Renato? Bom, primeiro o seguinte, esse é o entendimento da OAB. Segundo, eu me sinto um palhaço aqui falando desse assunto toda hora, né? Porque esse assunto é repetido há 30 anos e a sociedade não vê uma resposta prática, né? Para dar funcionalidade, para garantir a estabilidade, a manutenção em pé da Ponte Cílio Luz. O fato é que tem um parecer da Comissão de Licitações da OAB, de fevereiro deste ano, alegando que, concluindo que, não cabe dispensa de licitação como foi firmado agora neste contrato emergencial pelo governo do Estado, na primeira etapa da obra, que é a etapa da Ponte Segura. O entendimento da OAB é que deveria ser lançado um edital. Eu conversei com a advogada Elane Lebarbenchon, da Comissão de Licitação da OAB. E ela lembra que o contrato, este agora, da Ponte Segura, nesta nova etapa, para a manutenção do vão central, a sustentação do vão central da ponte, ele foi assinado no dia 10 de fevereiro, agora deste ano, a ordem de serviço assinada ontem. E, segundo a comissão, deveria haver um parecer técnico, alegando que a ponte corre seríssimo risco de queda, por exemplo, porque é um contrato emergencial. Conversei também com outro advogado, Luiz Kleberson de Moraes, que é integrante também da Comissão de Licitações da OAB, e ele acredita que o Estado deveria fazer uma nova licitação, que não poderia ser um contrato emergencial, que, segundo ele, está muito claro na lei, na lei de licitações, a lei 8666, que diz que contrato emergencial tem que ser executado em até 180 dias após a rescisão do contrato oriundo do edital. Pois bem, resgatando, a rescisão com a empresa Espaço Aberto aconteceu em agosto do ano passado. Então, o prazo de seis meses esgotou em fevereiro agora deste ano. Segundo engenheiros, a etapa, esta etapa agora não concluída e retomada da ponte segura para manter a sustentação do vão central, ela levaria mais oito meses. Então, acima daquilo que é estabelecido pela lei 8666. O contrato prevê seis meses de obra. Será que consegue? Bom, depois desta etapa concluída, vencida, a etapa da ponte segura, vem a restauração da ponte, que é o trabalho, propriamente dito, de restauro, de manutenção da ponte. Primeiro ela fica em pé, ela se mantém em pé com segurança. Depois a restauração. É um negócio que eu vou te dizer uma coisa, constrangedor. Ela foi construída na década de 20, em quatro anos, está interditada. Desde 82, 33 anos de espera. E aí, será que a nossa geração vai conseguir passar de carro, de metrô de superfície? Eu nunca passei. Ou de ônibus? Ou de bike na ponte? Eu nasci em 1982, foi no ano do fechamento da ponte. Se não me falha a memória, lá em 89, teve uma rápida abertura, que eu sinceramente não lembro dessa rápida abertura. Eu nunca passei sobre a ponte segura. E tem outra polêmica a falar aqui, Adriano, e pessoal de casa. Depois de vencida esta primeira etapa, que é a ponte segura, vem a contratação da empresa para fazer a restauração. E o governo já foi, inclusive, lá para os Estados Unidos, o governador Colombo, para conversar com a direção da própria empresa que construiu a ponte. O governo está em tratativas. E também seria com dispensa de licitação. O que, da mesma forma, é contestado pela Comissão de Licitações da OAB. Renato, eu sou como São Tomé. Só acredito vendo.